Olá, manequinhas lindas do meu Brasil e do mundo! Como vocês estão hoje? Tô hoje também voltando pra dar mais uma dica, né? Afinal, esse canal e esse blog não são só de resenhas, é um canal de dicas também. E uma que tava faltando aqui e é bem importante, já que eu tenho falado bastante sobre produtos pra cabelo, é a questão de se massagear o couro cabeludo na hora do banho, né? Na hora que a gente vai aplicar o shampoo. Por duas razões principais. Uma delas é fazer a limpeza correta do couro cabeludo, tá gente? Porque o shampoo existe exatamente pra isso, pra gente deixar o nosso couro cabeludo super limpinho, tirar o excesso de resíduos, de produtos que fica lá, ou essa de oleosidade, que se ficar mal limpo, a gente pode desenvolver caspa dentro de uma tite seborreca, entre outros problemas que podem levar até a própria queda do cabelo. Mas outra questão também muito importante, né? Que a gente deve fazer também essa massagem, dar essa atenção no couro cabeludo, porque ninguém fala, né? As pessoas gostam de falar muito de tratamento dos fios, se o fio tá ressecado, se tá poroso, se tá não sei o quê. Mas o couro cabeludo, gente, é uma parte extremamente importante quando a gente fala de cuidados com o cabelo de forma geral, tá? Quando a gente faz essa massagem no couro cabeludo, a gente também ativa a circulação sanguínea. O couro cabeludo é uma das áreas mais vascularizadas do corpo humano. Quando a gente faz essa massagem lá na hora do banho, especialmente se a gente está usando bons shampoos, né? Com bons ativos. Tem shampoos aí que já vem com esses ativos específicos, mais específicos justamente pra isso, pra ativar a circulação sanguínea. Gente, é uma coisa muito poderosa, porque de fato isso funciona e de fato isso faz com que o cabelo, que os fios cresçam de forma mais acelerada e mais saudável. E sem contar que o cabelo quando fica realmente limpo, não fica com aquele aspecto de sujo, sabe? Com excesso de oleosidade. Todo mundo fala sobre cabelo ressecado, cabelo isso, esfio aquilo, mas na minha opinião ver uma pessoa com o cabelo encebado, especialmente com a raiz encebada, né? É uma coisa que me gera mais incômodo, porque dá uma sensação pra quem tá vendo de fora mesmo, que não seja verdade, né? De que a pessoa não tem a higiene correta e não necessariamente é verdade, porque tem produtos que a gente aplica e acabam pesando mesmo e deixando essa característica mesmo, né? Essa massagem pra ativar e a circulação do couro cabeludo é bem válida. Eu não vou falar que eu fico os 3 minutos fazendo e a indicação aí é de se fazer 3 minutos, né? Eu falo assim, 3 minutos pode até ser demais, né? Quando a gente tem o dia corrido, sabe? Eu acho que todo dia ficar 3 minutos fazendo essa massagem eu acho muito complicado, mas eu fico um minutinho, sim. Eu consigo dispor desse tempo de ficar um minutinho fazendo, mas se você não consegue fazer isso todo dia, faz o esforço aí pra lembrar, pra pelo menos de vez em quando fazer essa massagem aí que vai ajudar a potencializar a limpeza e também, né? A saúde aí do seu couro cabeludo que vai ajudar no crescimento dos fios. E vou aproveitar também esse mesmo vídeo, né? Já que estamos no assunto pra falar aqui também que pode ser legal incluir nos seus cuidados com couro cabeludo o esfoliante, né? O pré-shampoo, tem gente que chama de shampoo esfoliante, outras de pré-shampoo esfoliante pra gente aplicar também no couro cabeludo. Como a gente faz na pele, gente? Eu sigo a prática de esfoliação da pele desde sempre, sabe? Desde que eu me entendo por gente. E eu acho uma coisa bem importante. O couro cabeludo é pele também. A minha pele é super oleosa e o meu couro cabeludo produz bastante óleo também. Se funciona tão bem pra pele, por que que eu não vou aplicar no meu couro cabeludo também? Só que também tem uma certa dificuldade. Não é tão simples de se aplicar quanto no rosto, né? Eu confesso que eu não acho assim tão simples. Eu fico às vezes em dúvida de quanto produto usar, se pegou no couro cabeludo inteiro ou não. Mas dá pra ter uma noção que dá uma ajudada sim pelo efeito que esse tipo de procedimento, né? Que esse tipo de técnica tem na pele. Ele tem sim dar essa ajudada a dar uma limpeza mais potente aí no nosso couro cabeludo que a gente tem que dar realmente bastante atenção, gente. Não deixem de lado os cuidados com couro cabeludo. Não fiquem tão focados assim nos cuidados com fios e pontas, né? Que costumam apresentar aí os problemas que a gente mais repara. Não esqueçam que o couro cabeludo é tão importante e em alguns casos até mais importante mesmo, né? Essa massagem que eu tô falando, gente, ela é super simples. Você vai aplicar o shampoo, se você bota uma noz de shampoo aqui na palma da sua mão e vai, né, depositando aí nas áreas do seu couro cabeludo. Cada um com as suas técnicas, tá? Pra pegar em todas as áreas. Aqui na parte de trás, aqui na parte de frente, lateral. E essa massagem você vai fazer assim, ó. Com a pontinha dos dedos e em movimentos circulares. Não precisa fazer força nenhuma. Não é pra arrancar a pele do couro cabeludo, não, gente. É só pra fazer essa massagenzinha aqui, ó. Super simples. Sabendo que você tá limpando bem e ajudando aí a circulação sanguínea, ajudando na saúde, né, do seu couro cabeludo e dos seus fios de forma geral. É uma coisa muito simples e que traz ótimos resultados, ótimos benefícios aí pra você. É isso, esse vídeo veio assim pra ser bem rapidinho mesmo. Ó, gente, quem tá aqui e assistiu essa dica aí, gosta de dicas, gosta de resenhas, aproveita, se inscreve no canal, clica lá no sininho também pra receber a notificação aí quando eu enviar vídeo. Dá aquela força pra bonequinha inteligente, né? Vamos trocar aqui as nossas experiências. E tô deixando sempre aqui no topo dos comentários, sempre aqui embaixo, pra vocês os links pras minhas outras redes sociais, onde eu posto outros conteúdos também. Bom, é isso. Meninas e meninos, vou ficando por aqui, deixando aquele beijo pra vocês. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.